Olá, olá, sapagas do Rodrigo Games! Hoje nós estamos aqui com... Mais um reaction, né, Rodrigo? Sim, de Minecraft, abre a história do primeiro villager. Então bora lá, vamos ver como surgiram os primeiros villager. Sim, mas deixe-se lá, se inscreve no canal, compartilhe, se inscreve no canal. Isso, já vemos que tem os saqueadores, né? Os saqueadores, pra quem não sabe, já é muito comum eles aparecerem aqui nessas histórias, não é, Rodrigo? Sim. Olha só, eles estão ali, ó, querendo fazer a batalha final. Mas tem um carinha com medo ali. Quem é? É uma criança, né? É. Aparentemente é uma criança. Deixa eu tirar esse negócio aqui. Foi pra casa. Olha lá, foi pra casa dele. Quem é o pai dele? Ah, o vovô dele. Ele não ajuda. Ah, falando sobre a guerra que vai ter. E que ele quer parar a guerra, né? Ah, o vovô dele vai contar a história. Muito bem. Ele nasceu amaldiçoado. Espero que ele tenha o seu nariz e os seus olhos. Ai, meu Deus, ele saiu um nariz diferente. Meu Deus do céu, tem algo errado. O que que tem errado ali? O menino nasceu cinza? O que eu posso dizer dos meus pais? Eles não tiveram vivo. Ah, ele ficou escondido. Coitado, ele sofreu quando ele era pequeno, Rodrigo. Quando ele cresceu, eles perguntaram o que fazer com ele. Quando ele cresceu, o que que nós vamos fazer com ele agora? Ah, talvez é o melhor. Nós não podemos matá-lo. Olha a sua base. É selvagem de manter ele vivo. Os seus olhos estavam em um outro lado, e não a porta. Eu não sei o que eu queria. Uma comida quente? Não sei o que, o que que ele é, é da. Ah, ele foi tentar contato com alguém. Com outras crianças, ó. O que é essa coisa? É doente? Posso brincar com vocês? Você é dojento. Vamos levar isso antes que ele nos infecte. Caraca, hein? Ele era rejeitado, Rodrigo. Ninguém queria ele porque ele era diferente, ó. Ok, ok, eu vou embora. Coitado, Rodrigo. É sempre esse lugar aí, né? É. Eu tinha visto florestas em livros ilustrados, mas isso era diferente. Ela trouxe o erro e grosso. Eu jogava o dia todo, deitava na noite. Tá correndo pela floresta. Correndo. Correndo. Ai, os zumbis. Meu Deus, corre. Ele não teve escolhas, ó. Ele foi se afundando cada vez mais na floresta. Ele achou que tava todo acabado, Rodrigo. Até que alguém apareceu. Quem? O que que é? Ixi. Mais bicho, ó. Esse lugar é cheio de monstro. Parece alguém parecido com ele, né? Parece a cinza também, né? É. Quem será ele? Eu não tenho família, não tenho amigos, não tenho casa. Sem casa. Ele confiou no estranho, né? É. E ele falou que esse foi o primeiro erro dele. Quem é você? Por que você me salvou? Meu nome é Asha. O nome dele é Asha. Você é como eu. Eu pensei que eu era a única. Eu pensei que você era o único. Meus pais me deixaram aqui há anos atrás. Eu já estava me pagando por minha ajuda. Eu também fui abandonado pelos pais, ó. Você não vai ser. Você está certo. Nós podemos construir a nossa própria casa aqui. Ah, ele tiveram a ideia de construir a própria casa. E ela falou que não sabe nada sobre construção. Olha, ele quer fazer uma moção cheia de salas secretas. Pegue um pouco de madeira e siga a minha liderança. Beleza, ele começou a construir a casa dele. Olha isso. Olha essa moção que ele fez. Olha uma estátua de gato. Uma estátua de gato. Ah, é linda. Realmente. Mas... Ih, olha lá. Quem tem ali? O pai é. Não poderia durar muito. Ou é um villager. É um villager. É um aldeão. O que está acontecendo? Quem está chegando ali? Ih, o que é aquilo? Corra. Não podemos mostrar medo. Mas é um dobro? Não. Será que ela vai domesticar ele? Será que ela vai conseguir domesticar, Rodrigo? Ah, domesticou. Domesticou. Ele só queria um lugar para dormir. Ah, ele vai construir um estábulo. Hum, para ele dormir, não. Para ele dormir. Olha, o sol amanheceu. O sol nasceu. Essa terra foi tomada por decreto sagrado dos aldeões, para uso em habitação e desenvolvimento agrícola. Ah, não. Eles querem derrubar toda a floresta. Para plantar colheitas. Ah, eles vão querer lutar, ó. Será que eles vão ter chance? Ah, não. Que flechada. Deve ser um aldeão que flechou ela. Certeza. Ih, olha lá. O bichinho ficou bravo, ó. Ai, eu odeio mesmo, olha lá, Rodrigo. Nós pedimos. Você que considera-se. Será que ela vai sobreviver, Rodrigo? Ela precisa ser de pão. A flecha foi encantada. A flecha foi encantada. Ah, a comida não vai ajudar ela. Você tem uma ideia de como foi bom? Depois de uma vida de correr, para finalmente construir algo. Essa mansão é especial. Você tem que proteger. O que? Ei, o que é o oposto de medo? Não, Hasha, espera. Por isso que ele falou que não ia ter um final feliz, né? Morreu mesmo, ó. Coitado. Agora ele ficou raivoso, Rodrigo. Agora ele tá com raiva. Olha isso. Seu vilarejo. Eu não sei o que aconteceu com ele. Aquele aldeão lá é muito malvado, Rodrigo. Ah, pra fazer uma espada com diamantes. Eles são bem péssimos em construção, né? Pelo visto, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Será que ele vai conseguir construir alguma coisa? Nós realmente devemos retratar para a floresta. O sol está seto. Os vilares podem estar nos em qualquer momento. Vem reenforçar as ruas de mansão. Eu prometo que eu vou estar preparado em tempo. Vem! Não deu certo, Rodrigo. O que ele vai fazer, hein? O que esse cara vai fazer até mesmo? Agora, duas batalhas! Lutar! Ah, ele fez uma árvore, ó. Nossa! Os aldeões estão acabando com eles, Rodrigo. Ele não tem a mínima chance desse jeito. Estão atacando flecha com fogo. A mansão vai pegar fogo. Não! Vai não, já está pegando fogo. Pegou fogo. O Rodrigo vai ficar com raiva do Rodrigo. Ah, o touro! O touro está chorando. Só sobrou ele e o touro, Rodrigo. O que tem que fazer? Deixou o touro bravo. Ah, chegou mais. Ah, enquanto os aldeões estavam lá. E eles tomaram as cidades deles e as fazendas. Tudo o que eles tinham construído. Oh, o menino ficou corajoso. Quem está vendo desse jeito? Eu, hein. Eu, hein. E é isso. Foi isso, Rodrigo. Será que o bichinho lá, o menino, não sobreviveu? Não sabemos. E nem sabemos se essa história que ele contou também é verdadeira ou se ele falou isso só para encorajar o moleque, né? Verdade. Não sei. Mas esse foi o vídeo, galera, do primeiro pillager. Pillager. É um pillager, na verdade. Porque ele é cinza. Ele é diferente dos villagers, dos aldeões, né? Ele é inimigo dos aldeões, na verdade. Aham. Então. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com o seu e tchau. Fui. Fui.